Boa noite, todo mundo! 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 Temos orado pela vinda de Maiara Temos orado pela vinda de Maiara O filho preocupa nosso coração Porque a gente não quer que eles erguem A gente quer que eles acertem E eu me lembro aqui Enquanto eu estava vindo para cá Eu estava pensando que quando Maiara saiu para ir Para um projeto missionário Estava ainda sem namorar E eu disse Senhor, se for da tua vontade Se for da tua vontade Que ela possa Conseguir esse namorado Um projeto missionário Por quê? Porque eu já participei De um projeto missionário E sei que quem está lá está Para servir ao Senhor E eu disse, Senhor, se for da tua vontade Então que seja lá No projeto missionário E eu orei e eu esqueci De Maiara foi para o projeto Quando ela voltou O homem chegou de madrugada O cabuleiro cansado Para ir buscar Mas depois eu já tenho a saudade toda O que é que acontece? Eu chego lá E Maiara chegou Ele me abraçou E depois Descendo o monte de esse rapaz E ela disse assim Isso aqui é meu pai E disse Isso aqui é sempre E ele olhou para mim E disse assim Muito gosto do Maiara Aí eu não me esperava isso Não sabia o que responder Na hora Foi muito rápido E eu disse Eu também gosto Mas eu quero dizer uma coisa Para os irmãos Sem ainda falar muito pouco Com o que Já está falando mais Mas eu fico olhando Como é que Deus faz Nós estávamos orando Deus tem nos trazido Até esse momento aqui Que é especial E eu peço a Deus Que nos conduza Mais adiante Queria dizer assim Que ele ainda não me pediu A Maiara noibada Mas eu posso Queria dizer uma coisa Para os irmãos Meu pensamento A gente não esperava A gente já viveu Algumas coisas na vida E Deus nos concedeu Um momento de viver Com algumas pessoas Que não eram brasileiras Foram os novos americanos Está Patrick ali Representando aí Um povo Que de certa forma Trouxe um inglês Para a gente também E a gente não sabia Que aconteceria Isso que está acontecendo hoje Porque a gente está Um noibado aqui De certa forma Internacional Né? É verdade É aí que eu peço A você que esteja Orando conosco Sabe por quê? Porque nós temos Umas culturas Muito diferentes Muito diferentes Tem hora que a gente Se espanta com eles Tem hora que eu acho Que eles se espantam Com a gente também E o que é que acontece? Quando acontece isso daí Aí eu volto para o texto Que eu ligo O amor Ele tudo espera Tudo suporta Ele tudo creio Então o que vai sustentar A vida de vocês Em casal É justamente o amor Não esqueçam disso Vão aparecer Vão aparecer muitas diferenças Na vida de vocês Vão aparecer muitas diferenças É É Aquilo que tem acontecido Na minha vida E na minha família O que acontece na vida Para vocês Porque é o amor Que tem nos sustentável E vocês podem contar conosco Porque chegamos em oração E se tem pessoas Que estão em oração Para dar tudo certo Na vida de vocês É uma piso A minha William E Rupert Eles querem que vocês Acertem tudo Mesmo sabendo Que vocês não vão acertar Em tudo Mas no momento Que não acertaram Lembre De 1 Coríntios Deu O amor Que vai sustentar O seu futuro Amém? Amém Deus abençoe Amém Amém Agora vou convidar O pastor Alvino Oh meu Deus Amém Amém Como todos Que estão aqui A gente também Aprenderam a amar Essa família Que fez de tão longe A gente também Abraçou A gente também Fomos conquistados Por esse carisma Que eles têm Que até parece Também um pouco Que os brasileiros Esse Quinto de gostar De estar junto Para as pessoas E eles têm Isso também Para eles E Maiara É isso aí Que estão Tando Fundo Unicado A um projeto Que não é De vocês Os estudios Por aí Vivem dizendo Que a família Está falando Mas vocês São dispostos De Deus Para mostrar Que este projeto Ainda Para eles Deus abençoe Amém 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 Eu vou falar Em nome dos filhos Porque Na verdade Eu não sou frio Uma vez que vai Ela É meu pai Que é frigo Que tio Marquinhos É frio Mas é frio De minha família Não Meu pai É frio Que tio Marquinhos É frio De longe Eu vou no canto Ai Pode nos salvar É Só que A gente conhece Uma área Uma coisa Que eu conheço Na verdade Desde o meu filho E a gente Vai ser algo Conflicto A gente diz Que a gente É uma área É o livro Que ela é mais Prima do grande Do que Prima do sangue Mesmo Ela é Mais forte Ela é uma amiga Na verdade E Pela que Ela é sempre Mais Deus Mais Desculpa Da vida Dela Porque assim Por que A gente Também É rompista A gente Fica muito Feliz Com as rompistas Deles Então Eu vi Maiara Que dá Mais A resposta Da vida Dela Com Outro Minha Que é Especial Porque Deixar Desses Saí Eles Foram Meu Prazer Os dois Mil Vocês E Obrigada Obrigada De Obrigada De Obrigado. 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 Boa noite. João Anderson, conhece minha mãe, Gabriana. A gente acompanhou sempre essa família, mesmo momento que eles chegaram, com uma pessoa. Tanto que eu tive tempo lento de ir juntamente. Passou o Sérgio lá na primeira conversão de uma pessoa, e Jário também, recebemos um novo corpo. Não vou falar toda a história, mas vou falar algumas palavras, alguns momentos aqui, mesmo com esse outro. Interessante é um ponto que eu fiz com a família, de tudo que foi ordenado, que foi na questão de tradução. E aos poucos, eles foram conquistando, né? Então, tem muitas coisas aqui para mais de uma pessoa. E depois, com o tempo, eles foram ficando nas atividades da igreja também. Então, daqui a condição, ele foi lá pra... Quando foi a primeira vez pro projeto missionário, sei lá. Ele não queria ir pro projeto missionário, né? Primeiro momento, ele não queria ir. Ele não sabia como era pro projeto missionário. Então, os falam também, né? Ele não sabia como era pro projeto missionário, né? Mas, é uma situação que realmente Deus pediu para que eles pudessem ir pro projeto missionário, que os medissão, né? E, desse momento, assim, realmente, foram muito grandiosos na verdade. E, desse projeto missionário, foi que realmente mudou a vida de santa. E, desse momento, eu comecei a conversar com o santo. E, desse momento, eu comecei a conversar com o pastorino sobre a história, né? Estou falando sobre o amor deles. Porque, até então, na época, era um segredo nosso. E, desse jeito, eu vou contar o pai nessa pergunta, ou outra que a gente procurava. O que acontece é que... Tem uma única coisa aí, né? Quando eu tinha uma mentalidade sobre ele, era outro. Não tem uma outra coisa. Eu sempre falo, o seu filho estava morando. Eu fui muito direto. E, finalmente, eu sempre fui muito nervoso. Eu falei, ah, eu gostava, suando, suando, suava, suava demais. Mas, aí, depois... Claro, né? Que teve... Só que, realmente, o pastorino foi, realmente, muito prudente, né? Porque ele compreendia que tem uma questão cultural nossa, né? Que é muito diferente da Deus, também. E ele, naquele momento, foi a força na missão, né? E eu estou muito feliz, né? E a minha mãe também foi muito feliz. Por esse momento aqui, realmente. Glória a Deus por isso. Porque eu, apontado a glória de vocês. E apontado a glória também. A glória de Deus. Ele fez mudanças na sua vida. Mudanças, realmente. Pra mim, realmente. Eu gostei da glória de Deus. Mas, eu fico muito feliz demais. Como vocês dois, nós somos muito felizes. Espero que, realmente, Deus venha confirmar cada vez mais a glória de vocês, isso aí. Né? E, realmente, esse é o salão de vocês dois. O que é muito importante é a família. A família é construída por homens, mulheres e filhos. É muito bom deixar claro isso. É a família que Deus construiu. Eu vá suger a Deus por isso. Porque isso é bênção do céu. Amém? Bem, vamos lá. Bem, vamos lá. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Patrick, o que você conhece. E eu tenho uma certa experiência com a... Com o relacionamento nacional. Então, eu gostaria de compartilhar lá, mas agora também gostaria de compartilhar. que vem junto com os cidadãs, tem um rádio, né? Como o Marquinhos já falou, já concorda como ele falou, e já vivei e vivo hoje as cidadãs. Não é só isso, pelo menos que eu falo, mas o que supera as cidadãs em comunicação é só a gente. Isso vai enfrentar problemas de... Como se faz uma renda? E a comunicação, às vezes, é o que eu fiz. Já descontretou isso, e vai ficar mais feliz com as coisas que a gente vai enfrentar com a esposa ou minha esposa. Mas o que eu quero dizer para vocês é que o que vai superar isso, é o que eu fiz. Um diângulo, você tem que relaxar o mundo. Agora, gostar não é você, não vai agora, né? Mas, pareja vocês mais, façam um alto em Jesus Cristo. Mas, se você ama ele, e vocês vão se aproximar, tá? Eu quero com vocês, ligar as suas vidas em Jesus Cristo. Isso vai... vai... vai acontecer, vocês juntos, com todos os cidadãos, vão juntar. e... eu quero dizer que eu estou aqui com o Marquinhos do Salvador, Hei, Ivaninha, e seus pais também, para orar para vocês, para dar com vocês, para dar com vocês, para dar com vocês, muitos tempos de Cristo, e alunos de Jesus, com homens e felizes, em discussão, e estamos com vocês, muito... muito igual a vocês. e... Já sei o que ela falou. É o que? O Marinho que fez. O Marinho de família. Não, não, não. Eu já tenho... A... Maia já sabe, como eu... Eu já passei... A gente já está passando o meu livro, e eu já passei. As torces, então já sei. Mas, se eu me falo isso, eu tenho que falar muito bem. Mas, eu vou falar com vocês, e para tudo que vocês precisam, eu estou aqui, para dar com vocês. o Marinho dele, eu estou aqui. Achei, nós temos um esporte especial, um esporte especial para nós. Nós temos uma comida comunal, com a manhã, com a manhã e com a manhã, com a manhã. Toca deioso, e um beijão mexicano, É nem muito espírita, não muito mais mais mais. Não muito mais mais. Não muito mais acima. Não muito mais, não muito mais mais. Eu faço mais que... Um beijão mexicano cura. O Marinho do Brasil é um beijão mexicano, não é muito mais mais... Lá é muito mais... E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?